Beleza pessoal, se liga o que aconteceu Se liga Ó, cabo quebrou mano, cabo do acelerador Quebrou aí, nós fez uma gambiarra ali A correntona da porca eu coloquei Mas nós já comprou outro Vamos só ali trocar E já era Vamos trocar ali, pegar uma ferramenta com mano ali Rapidinho nós conseguimos isso aí Nós estamos perdidos Espera aí Está morrendo aqui, velho Está foda Ia pegar a ferramenta Pegar uma ferramenta com um amigo meu emprestado ali Mas eu acho que meu cunhado deve ter mano Para mim tirar esses parafusos aqui Ó, como é que eu estou acelerando É foda, caralho Vem pra caralho para passar a marcha Ela está acostumada aqui ó Dando um acelerinho Ixi, mano Está começando a garuar Vou ter que encostar ali Desligar Desligar a GoPro ali A GoPro está sem a capinha dela Moear, fi É só lembranças Vamos Chegar em casa Tentar arrumar isso aqui rapidão Para nós ir para a escola ainda Tem que ir para a escola Tentar, né Vamos ver Trocar isso aqui Que é uma gambiarra É foda, mano Mas nós é brasileiro, né mano Brasileiro Sempre dá um jeito Não pode ir empurrando a motoca Mas nós já comprou o cabinho já Vamos Trocar ali Já era Queria mandar um abraço para todo mundo aí Para toda rapaziada Que curte os vídeos aí Queria mandar um abraço para o menino Mil Grau Que ele pediu para mim no outro vídeo Pessoal, vou encostar aqui Que está começando a garuar Vou desligar a câmera Senão eu estou lascado Falou Para toda rapaziada E aí Vamos ver E aí E aí E aí